E agora aqui em casa vou fazer meu cineminha E tem que ter pipoca bem crocante e gostosinha Pipoca Zael é mais branquinha, mais macia e não deixa vir o ar Na panela ou micro-ondas, que delícia é variada Ela é light ou natural, pode ser doce ou salgada Sextou! Seu cinema em casa merece a melhor pipoca A Pipoca Premium Zael tem expansão 44 E é cheia de fibras, antioxidantes e vitaminas Pede Zael Pede Zael